Fala, acampada de gente fina, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol, se inscreva no meu canal hoje, pessoal, hoje só eu, você, você e eu, mais ninguém, me tira, Thiago Scol, me tira, hoje, pessoal, eu tô com o negão da boleia, o famoso Milton. Camarada, pessoal, o camarada, campada de gente fina, ele tem mais de 20 anos nos Estados Unidos, pessoal, nós vamos distrinchar tudo a vida dele, negão, manda um abraço pra essa campada, gente. E aí, meu povo, é o negão da boleia, e tamo aqui no canal do Thiago Scol, é nóis na fita, o Playboy no CD, papai. Pessoal, esse camarada, pessoal, esse camarada, eu vou contar pra vocês como que eu conheci esse camarada, a história é engraçada demais como que eu conheci ele, é uma grande coincidência que o Thiago Scol já tá aqui há um tempão e nunca conheceu esse camarada. Camarada, gente fina, pessoal, nós vamos distrinchar tudo a vida dele, eu sei que vocês são preguiçosos, vocês já tão querendo saber aí, que você fica perguntando qual o canal do negão da boleia. Eu vou colocar tudo na descrição, tá tudo na telinha, é só vocês dão um pulo lá, nós vamos distrinchar tudo da vida desse camarada, como que ele virou caminhoneiro aqui nos Estados Unidos. Nós vamos tomar um café, nós vamos tomar um café, e vocês colocam a bundinha no sofá aí, fica quietinho, pessoal, fica quietinho pra assistir esse videozão. Então, campada de gente fina, nós vamos distrinchar tudo sobre a vida desse camarada. Negão, fala pra nós aqui, quanto tempo que você tá fazendo isso? Olha, dirigindo caminhão, eu tô a média de 3 anos, só na verdade são 2 anos e 10 meses, é isso que eu tô dirigindo caminhão, né? 2 anos e 10 meses, você tirou a sua CDL aqui? Minha CDL foi tirada na Flórida. Motivos, eu vou te explicar pra vocês, como a gente mora no estado de Massachusetts, o estado de Massachusetts é muito rigoroso em termos assim, se você leva uma multa de pontuação na carteira, mas se você vai pro estado da Flórida, tudo que ele required, quer dizer, o que eles pedem se acontece um acidente, ou você faz uma cagadinha de leve, ele só pede pra você fazer uma escolinha básica, que são de 2 a 3 horas, então por isso que muita gente que tira carteira na Flórida, não troca, não troca pra aqui pro estado de Massachusetts. Simplesmente por esse motivo. Vocês viram aí, pessoal, o que ele tá querendo dizer? Você tira a carteira lá na Flórida, lá na Flórida, se você receber alguma multa, alguma coisa, a penalidade vai ser umas horinhas indo pra escola. Aqui em Massachusetts, se você tiver uma carteira de Massachusetts, você perde pontuação na sua carteira, o que é complicado, você vai começar a perder ponto, vai adicionando. Não pode esquecer do seguro também, né? Que o seguro aumenta bastante. O seguro aumenta. Negão, me fala um negócio, essa companhia que você trabalha aqui, desde quando você tirou a sua carteira, você começou a trabalhar pra eles, né? Quase. Eu comecei a trabalhar nessa companhia aproximadamente há dois anos atrás. Antes disso, eu já fiz algumas viagens de cegonha, eu trabalhei com um amigo nosso, não por muito tempo, mas só pra criar um pouco de experiência antes de entrar na Foway. Principalmente, porque muita gente me pergunta, no canal do Negão da Balé, pergunta, qual a diferença do caminhão dos Estados Unidos pro caminhão no Brasil? Nunca eu tinha sido caminhoneiro no Brasil, mas é porque os caminhões aqui são caixa seca. Então, não é feito no Brasil que você bota o pé na embragem e troca de marcha, tudo é feito no tempo. Então, é mais ou menos por aí. Dois anos aqui com a Foway Transportation. Foway Transportation. Então, você trabalha pra essa companhia aqui, né? Isso. Esse é o nome da companhia. Foway Transportation. E uma coisa bacana que você estava me falando, o dono dessa companhia é o quê? É brasileiro. É bem bacana. E veja quanta gente bate cabeça, mas qual o trabalho que não acontece isso, né? Mas... É um brasileiro. E ele começou como todo mundo aqui. Começou aqui, ó, lavando pratos, trabalhando na construção. Comprou o primeiro caminhãozinho. Que é aqui a Jubiraca. Que vocês já viram, talvez, ou vai ver no canal do Negão na Valéia. É a Jubiraca. Foi o primeiro caminhão que eu dirigi pra essa companhia. Na verdade, não é o caminhão agora. O meu caminhão tá na manutenção. Que é o Mustardão. E o Mustardão tava com um problema do diferencial. A gente tava trocando, fazendo umas regulagens. Mas aí a Jubiraca veio pra sempre quebrar o galho. Ela sempre tá aqui ajudando a gente. Pessoal, ele tá falando aí, pessoal, que esse caminhão aqui é o... O caminhão estepe, né? Que o outro caminhão tá na manutenção. O caminhão que ele sempre usa, tem um nome carinhoso de Mustardão. É isso aí. E esse daqui, o nome carinhoso tá Jubiraca, né? Jubiraca. Mas uma coisa que eu sempre... Eu já fiz vídeo aí com outros caminhoneiros. Uma coisa que eu sempre quis perguntar e sempre eu esquecia. Entender um pouco dos limites de peso. Teria como você explicar? Ah, claro. Olha só. Aqui nos Estados Unidos, como no Brasil também, existe a quantidade de peso. Os caminhões aqui carregam muito menos peso do que os caminhões no Brasil. O limite de peso aqui nos Estados Unidos é de 80 mil pounds. Que o Tiagão aí vai ajudar a gente depois saber o que é o peso de verdade em quilos, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, 80 mil pounds é o peso total com a carga, o cavalo e a carreta. Mas, também é por eixo. Não pode esquecer. Não adianta você... É 80 mil pounds ao todo. Mas no eixo, por exemplo... Chega aí, Tiagão. Se você vai na balança aqui, o eixo da frente tem que estar, no máximo, 12 mil pounds. Já falei pra vocês. O Tiagão vai ajudar vocês depois. Aí, já no eixo daqui, quando a gente falou o eixo, a gente falou os dois, né? Essa parte da tração tem que estar 34 mil pounds. E vamos supor que a carreta tivesse aqui. A carreta também, no máximo, pode ter 34 mil pounds. Então, seria 12 pounds lá na frente, naquele eixo. 34. 34 aqui e 34 na carreta. Pessoal, ele foi falando aqui, Tiagão já fez as contas. 34 aí vai dar mais ou menos 15 mil 875 quilos. E 12 vai dar mais ou menos uns 5 mil 875. Não sei, uns 6 mil quilos aí, mais ou menos. 5 mil e alguma coisa. Agora, me fala uma coisa então, Negão. Se o camarada colocar o peso, então, errado. Aqui, acompanhar os caras quando vai carregar. Se colocar tudo pra frente, então, pode dar problema pra vocês? Ah não, com certeza. O que acontece também, é... Cada lugar que você vai, eles usam uma maneira diferente de colocar carga na carreta. Então, eles sempre tentam colocar um pallet em cada lado, né? Pra equilibrar. Mas tem vezes que a carga não chega até o final. Então, o peso vai estar mais pra frente. Ou tem vezes que ele bota as caixas mais pesadas pra trás. Que muita gente não sabe. Que a carreta, ela tem um efeito gangorra. Ela, dentro, ela não é reta. Porque quando a gente olha, parece ser reta. Mas ela não é reta. Então, o eixo de trás, a gente chama... A gente consegue mover o eixo. Certo? Para regular o peso. Porque tem vezes, se o peso estiver muito na frente, a gente move o eixo pra frente. Então, automaticamente, como é efeito gangorra, ela vai descer um pouco. Então, o peso vai pra trás. E se a gente quer o peso pra trás, o peso na frente, a gente move o eixo pra trás. Então, ele desce um pouco. Campada, gente fina. Você viu aí que o camarada entende, pessoal. Isso daí é uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida, pessoal. Por quê? Que até eu mesmo, que tenho a CDL aqui, já tem muito tempo que trabalhei aqui. Mas eu trabalhei só na área de Massachusetts. Eu ficava perguntando. Porque eles falam, gross heavy weight. Que... O que ele tá querendo dizer, pessoal? Eu vou explicar pra vocês. Vamos supor que o negão quer carregar 20 sacos de cimento ali. 20 sacos de cimento dá o quê? Um saco de cimento é 50 quilos. Vai dar uma tonelada. Aí ele coloca uma tonelada lá, ele já vai ter 13 toneladas naquele. Vai ter mais de 12 mil pounds. Entendeu? Vai tá com 7 toneladas. O que não pode. Quando eles falam, gross heavy weight. É os pesos divididos certinho. Agora me fala um negócio, negão. Então, esse caminhão aqui, ele é o... É o step. Ele tá ali pra servir todo mundo. Então, o caminhão quebrou, precisa de manutenção. Feito um mustadão agora. Tá fazendo o que a gente chama de PM. Que é o quê? É troca de óleo. Tem que ajeitar o diferencial. São coisas básicas que todo caminhão tem que ser feito de tempo a tempo. Uma coisa que até... Voltando ao assunto de carga. Porque eu tô vendo ali, pessoal. Vou virar a câmera pra vocês. Vocês também são chatos, hein? Vou virar a câmera pra vocês. Ali. Vocês estão vendo lá os trailers lá? Aqui, pessoal. Onde que a gente tá? O negão vai falar aqui. Onde que a gente tá aqui, negão? Isso daqui é um... Ah, aqui tá no yard da minha companhia. Como vocês conhecem como pátio. A gente tá aqui. Na verdade, não tem mais nenhum caminhão. Porque a maioria do pessoal já saiu. E... Ou nem chegar ainda. Mas o negão é preguiçoso. O papai negão quer ficar em casa. Ah, eu só vou sair amanhã. Aqui, pessoal. Aqui é um pátio. Ali é uma distribuidora de comida. Aqui tem uns caminhões. Aqueles trailers ali. Eles alugam. Faz parte da distribuidora de comida. Aqui é uma outra companhia. Voltando àquele assunto lá, pessoal. Aqueles trailers lá. O da carga refrigerada, né? Isso. Que vocês usam aqui. Isso. A gente só trabalha com carga refrigerada. A gente leva de alimento. Minto eu. Não só carga refrigerada. A diferença de você ter um trailer, que é a geladeira, você pode usar tanto para uma carga refrigerada, para uma carga seca. Porque é só desligar a geladeira. É um trailer. Quer dizer, é uma carreta como qualquer outra qualquer. E se a gente vai carregar comida, se a comida tem que ser refrigerada, a gente liga a geladeira e mete quente. Aqui nos Estados Unidos, talvez no Brasil também é igual, né? Tem alguma diferença? Carga seca e carga molhada, assim eu digo, é mais trabalhoso? A carga refrigerada é um pouco mais trabalhosa porque você tem que ficar prestando atenção na temperatura. Porque você está carregando comida. Tem vezes que eu estou carregando carne. Tem vezes que eu estou carregando iogurte. Tem vezes que a gente carrega de tudo. E toda temperatura é diferente. E a gente tem que ficar sempre prestando atenção porque nossos trailers são trailers super revisados. São trailers semi-novos. Para muita gente que não sabe, já teve um amigo meu que chegou e falou assim, então o teu trailer é tão feio. Eu digo, é, mas custa 45 mil dólares esse feio. Pessoal, nós vamos dar um pulo nessa jabiraca aqui. Negão, que caminhão é esse, cara? Esse é um VNL, que é um VNL, Volvo, motor Volvo, 475 cavalos, né? Tem 3.4, 3.44 de torque. É um caminhão já velhinho, mas o bicho é guerreiro. Uma coisa que eu noto muito aqui, né, Negão? Uma coisa que eu noto muito é que o pessoal usa muito Volvo aqui, né? O Volvo é o cara. Quer dizer, existem vários tipos de caminhão. O Volvo é um caminhão que ele aguenta o tranco. Sabe como é que é? É assim, as peças não são tão caras. Você vai no Pira Build, por exemplo, Pira Build é um tipo de caminhão muito utilizado pelos americanos. Porque eles, aí tem aquele, o clássico, eles são lindos, mas toda peça deles são caríssimas. E outra, ele não aceita uma peça feita genérica. Ele só aceita a peça do Pira Build. Então, é aí que mora a complicação. Então, o Volvo seria o Honda e o Toyota dos caminhões. Tem aqui nos Estados Unidos. Campada de gente fina. Vocês estão vendo aí que esse camarada é gente fina, pessoal. Nós vamos entrar lá dentro e vamos ver o que tem lá dentro. Pelo jeito que ele falou, lá não tem muita coisa não. Mas nós vamos tomar um café, vamos sair desse calor que está aqui, que o Thiago Scol está suando com essa touca velha dele. Beleza? Nós vamos tomar um café que eu quero saber mais coisas da vida desse camarada. Nós vamos destrinchar tudo. Campada de gente fina. E agora, campada de gente fina, a hora do abraço. Eu quero mandar um abraço para três pessoas maravilhosas. Quero mandar um abraço para o meu amigo Naldão, o top Naldo, o melhor topógrafo do Brasil. Ele está onde, Thiago Scol? Ele está lá no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ricardo Kelly, lá em São Gotardo, Minas Gerais, terra de mulher bonita. Quero mandar um abraço para o meu amigo Cantor Jarrão e a esposa Jaqueline, a gauchada lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E vamos mandar um abraço para uma cidade, pessoal, que só tem homem feio, só tem homem feio, mas é cheio de mulher bonita. 500% das mulheres lá é bonita. Qual que é a cidade, meu irmão? É a cidade de São Paulo, papai. E o que tem lá em São Paulo de bom? Rapaz, São Paulo, tem o Parque da Ibirapoeira, Avenida Paulista e também, não pode esquecer, o Morumbi, né? E tem uns barzinhos lá também, né? E tome boteco, que negão gosta de cachaça. Pessoal, São Paulo, pessoal. São Paulo, capital. Eu adoro São Paulo, pessoal. Sempre que eu vou no Brasil, eu desço no aeroporto de Guarulhos, visite essa paulistada lá em São Paulo. Lá em São Paulo, pessoal, a paulistada é tudo cambada de gente fina, Milton. Só tem negro de gente fina. Pessoal, visite São Paulo, mas não se esqueça que lá em São Paulo todos os homens são feios, mas a mulherada salva a cidade de São Paulo. E nós vamos voltar e destrinchar a vida desse camarada cambada de gente fina. Então, cambada de gente fina. Olha só, pessoal, o caminhão está arrumadinho, pessoal. Está bonitinho. Aqui, pelo jeito, foi retirada aquela estrutura que normalmente vocês viram, hein? Que eu já fiz muito vídeo aí mostrando dentro dos caminhões Volvo. Tem o micro-ondas, tem a geladeira, tem a cama de baixo, a cama de cima. O negão estava falando para mim que ele usa essa cama aqui porque está faltando aquela mesinha. Vocês lembram, pessoal, que eu falei que nos outros vídeos tem uma mesinha que puxa aqui? Então está arrumadinho, negão, esse caminhão, cara. Ele é um caminhão, assim, excelente, né? Para o ano dele, esse caminhão aqui é um guerreiro. Esse caminhão aqui já fez muito dinheiro para o patrão, viu? E mesmo velhinho desse jeito, vai para tudo que é lugar. Talvez é o caminhão que o patrão mais ganhou dinheiro, né? É, e foi o primeiro caminhão dele. Eu acho que por isso também é que ele não vende. É, tem amor pelo caminhão, né? Quer dizer, na verdade, muito eu. Eu, quando estava trabalhando nesse caminhão, ele me ofereceu várias vezes para comprar o caminhão. Só que foi uma época muito ruim de carga. Isso foi antes do coronavírus, né? E eu disse a ele, não, vou comprar o caminhão. Cheguei até a pagar o caminhão, nunca tirar o seguro dele ou o nome da companhia dele. Mas cheguei a pagar e comprar o caminhão. Mas trabalhar para ele. Eu trabalhei por duas semanas e o caminhão quebrou. E o dinheiro não tinha para ajeitar. Aí o meu patrão fez, ó, vamos fazer uma coisa. Eu compro o caminhão de volta e a gente vai conversando. E se você quiser comprar outro caminhão, depois você compra. E ficou desse jeito. O patrão foi gente boa com você, então, né? O patrão, ele é sempre gente boa. Só quando ele, de vez em quando, me bota dois dias sem dormir, aí tu sabe, o negão vai lá no canal e mete o pau. O negão vai falar aí que ele está comprando um caminhão, pessoal. Já está comprando um caminhão, beleza? Camarada, ó, e o camarada tem um restaurante também. Nós vamos destrinchar tudo. Camarada tem dinheiro, pessoal. Camarada tem dinheiro. Quando o camarada chegou aqui, pessoal, a calça do cara estava caindo, pessoal. De tanto dinheiro no bolso. Só o Tiago Scolk não ganha dinheiro nessa América. As calças dele tudo caindo lá, pessoal. Nós vamos tomar um café, nós vamos tomar um café e vamos destrinchar a vida desse camarada. O café do Tiago Scolk. Tá aqui, pai! Tão campada, gente fina. Pessoal, eu sei que vocês estão perguntando aí, eu sei que vocês estão perguntando como que eu conheci o negão da boleia. Falar nisso, pessoal, vou colocar aqui na telinha o canal do camarada. E eu sei que vocês são preguiçosos. Também vai lá na descrição, faz um copiar, colar, beleza? Pessoal, o Tiago Scolk gosta muito de tomar café, que vocês sabem. Gosta muito de tomar café. Todo domingo, eu, por tradição, quando eu era casado, eu fazia isso. O americano gosta de fazer isso, tomar café aos domingos, né? E eu ficava escolhendo os lugares de tomar café. Depois que eu separei, eu continuo fazendo isso. E todo domingo, eu saio de casa cedinho, o Tiago Scolk não faz nada, não faz nada. Aí, eu vou tomar um café. E ele tem uma cafeteria aqui no estágio de Massachusetts. E um dia, eu tava lá tomando café e tô vendo esse camarada conversando igual pernambucano. Eu falei, esse camarada deve ser de Pernambuco, né? Porque, como que o Tiago sabe, pessoal? Você lembra que eu já falei pra você que eu tive uma amada de Pernambuco? Tudo é mulher, tudo é mulher na vida, não tem como. Lembrei do camarada por conta da minha ex-mulher, que é de limoeiro. Uau, conheço também. Aí, puxei você pra conversar, papo vem, papo vai. Conheci o Negão, gente boa pra caramba. E falar nisso, conta essa história da cafeteria, conta pra nós um pouquinho. A cafeteria é assim. A minha esposa, minha esposa hoje, né? Eu casei, na verdade, não faz tempo, faz um mês atrás. Mas eu tô junto com minha mulher já faz mais ou menos três anos. E minha esposa trabalhava lá há 11 anos. E o dono da cafeteria tratava ela, que era minha filha. Gostava muito. E minha esposa sempre foi aquela mil e um utilidades. Precisava de cozinheiro, ela ia pra cozinha. Se precisava de uma waiter, que é uma garçonete, ela tava na frente. Então, pra ela era assim, ela fazia as compras do restaurante. Ela era o mil e um utilidade. Ela era mil e um utilidade. E o chefe dela, o patrão dela morreu. No taxamento do patrão dela, eu disse que se fosse pra vender o lugar, se a família decidisse vender o lugar, a primeira pessoa tem que ser minha esposa. Que isso, cara? Que história, hein? Justamente. E aconteceu várias coisas. Só que a gente casado e a minha mulher, aí comprou, vamos comprar um restaurante? Vamos. Quanto é o restaurante? Valor X. Eu falei, não tem isso tudo. Mas eu tenho a metade. Aí você conseguiu comprar. Eu comprei a metade e o resto eu fui no banco e financiei pelo banco. Bacana essa história da mulher dele, pessoal. Muito bacana. Eu já pensei aqui, já tô pensando em fazer um vídeo com ela que já disse qual treino já. Muito bonita essa história aí. A negajou, a negajou, você garante. Que ele não tinha me comentado. E agora? Olha só, tanto que dinheiro que o camarada tem. Comprou o restaurante, já tá comprando o caminhão também, né? O caminhão já tá comprado, papai. Eu só tô fazendo as revisões. Tem umas coisinhas pra fazer. Como vocês sabem, o negão não tem mira pra comprar um caminhão novo. O caminhão novo é muito caro. O caminhão que você tá comprando, você vai conseguir continuar com carga refrigerada? Continuar com carga refrigerada. Comprei só o cavalo, não comprei a carreta. Mas a carreta, vou alugar pelo começo. Vou ter que começar a alugar. Isso é um valor de 250 dólares por semana. Que é isso que eles cobram pelo aluguel da carreta. Eles se responsabilizam de toda a manutenção. Você vai continuar usando tipo o mesmo sistema do seu patrão aqui? O mesmo sistema. O mesmo sistema. Tá funcionando pra ele, vai funcionar pra mim. E você, pelo jeito, você já tem uma amizade, né? Um relacionamento muito bom, né? Eu conheço bastante gente no meio do transporte, né? É. Isso. Nesse, agora que você tá pensando em comprar o seu caminhão, tal, você acha que sua vida vai mudar em termos de responsabilidade? Você não tem esse receio, não? Não, porque eu sempre fui responsável. Assim, vai mudar em termos de... Eu vou conseguir controlar meu próprio schedule, minhas próprias horas, onde que eu vou conseguir tentar passar mais tempo com a minha família. É, porque uma coisa que ele tava me falando, pessoal, que eu gosto de perguntar que eu sou curioso. Eu sou igual a Sônia Abraão. Você acha que é o nome dessa mulher? É isso mesmo. É a fofoqueira. Ele tava falando pra mim que ele passa duas semanas, como que é? Duas semanas fora de casa, né? É, justamente. Eu passo um final de semana em casa e duas semanas na rua. Então, eu fico final de semana de sexta a domingo, a segunda, perdoe, e eu saio e só volto com duas semanas depois. Normalmente o pessoal é assim ou não? Não. Isso aí é questão da própria pessoa mesmo. Ou da companhia, né? Porque, né, o que acontece bastante é assim. Eu já trabalhei aqui, toda sexta-feira eu tava em casa, mas o dinheiro não chega. Porque existem imprevistos, tem vezes que se você chegar no sábado, você consegue pegar uma carga melhor e atrapalha. Descobri que a maneira de ganhar dinheiro aqui, pelo menos tem que trabalhar duas semanas. É, né? Isso aí. Pessoal, uma coisa que até deixar claro aí, que vocês devem estar se perguntando, né? O Negão aqui, ele tem quase o mesmo tempo que eu tenho de Estados Unidos, né? Assim, não é o quase, ele tem 21 anos, né? Eu tenho 21 anos de América. É, 21 anos de América, eu vou pra 16 e o Negão, ele chegou, 21 anos, ele chegou com 18. Então, quando a gente chega aqui com 18 anos, que a gente vê esse jeito fácil de ganhar dinheiro, a gente vislumbra um pouco com a América, que a gente é meio responsável, né, Negão? Mais ou menos, assim, o jeito fácil, ele não vai encontrar jeito fácil de ganhar dinheiro. Não é fácil, mas a gente compra, aqui a gente tem acesso, igual você tava falando, a um carro esportivo, a um carro tal. E acaba que você, eu mesmo aconteceu isso comigo, eu demorei, assim, nos meus dois primeiros três anos, eu curti bastante a vida. Igual você tá falando agora, agora que depois, realmente que você... Ah, eu era muito irresponsável, em termos assim, quando você não tem filho, você não tem nada, eu vim pra cá com 18 anos, sair do Brasil foi de 18 anos de idade. Então, quando o mundo tinha aquela responsabilidade, nunca eu fui burguês no Brasil, nada disso. Meus pais tinham condições de pouso, então eu nunca passei por dificuldade, graças a Deus. Na América, fui aprender a fazer tudo sozinho, porque aqui eu não podia contar com meus pais. Aqui, ou era eu, ou era eu. E eu sou aquele cara orgulhoso. Se minha mãe fez de tudo, pra eu não vir pra América, mas se eu vinhesse, eles on me. Você chegou aqui sozinho? Cheguei aqui sozinho. Eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém, eu vim pra casa de um amigo, do tio, do meu colega. E eu não cheguei, primeiramente, em Massachusetts, cheguei na Flórida, e eu cheguei aqui, eu posso lembrar, eu cheguei aqui, era 5 horas da manhã, às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, eu tava carregando saco de cimento. Não é mesmo? Você chegou no mesmo dia, você já... Justamente, matter of fact, de eu chegar no aeroporto de 5 horas da manhã, às 9, eu tava carregando saco de cimento. Tá carregando? Isso. Agora me fala um negócio aí, vamos mudar de assunto, pessoal, que os camaradas já tá quase chorando aqui. O Tio Escola não gosta de chorar, não. Vamos mudar de assunto. Voltando ao negócio de caminhão. Quando você... Essa época que teve o coronavírus, cara. Certo. Teve o coronavírus, eu lembro que o pessoal tava com praia higiênico, a gente via os caminhões, só via caminhão na rua, né? Pra você que tava trabalhando como funcionário, como que foi? Ganhou muito dinheiro? Como que foi? Olha só. Na época do coronavírus, as cargas que estavam normalmente saindo, um exemplo, a 2, 3 dólares a milhares, já aumentou. Aumentou um pouco pra 4, alguns até 5. Então, financeiramente, foi mais lucrativo. Certo? Mas, ao mesmo tempo, foi uma correria sem fim. Foi a época que o D.O.T. deu um break pra gente. Porque todo mundo precisava de... A pé higiênico, precisava de carga. O D.O.T. tipo... O D.O.T. chegou e fez... Não importa mais as horas. Sério? Ele praticamente limpou o logbook. Mas, por um tempo bem curto, um tempo bem curto. Depois ele adicionou 2 horas a mais, mas ficou naquela ali. Porque começa a acontecer acidente, essas coisas, você sabe. Falar nisso que ele estava falando aí, já vou perguntar, Locke. Eu sei que vocês estão tudo curiosos. Você falou aí que algumas empresas começaram a pagar mais pela milhagem, né? Mas você recebe por milhagem, por comissão, salário, como que é? Sim, eu recebo por comissão. Mas, quando eu falo milhagem, milhagem por quê? Por exemplo, uma carga daqui pra Nova Carolina, que vai dar em torno de mais ou menos mil milhas. Certo? Depende de onde que a gente vai, Locke, o salto caroalho. Normalmente, você ganha between, não eu, myself, a companhia, não eu. A companhia ganha em torno de mais ou menos 3 dólares. 2,50, 3 dólares a milha. Aí, o que acontece? Se dá daqui pra lá, você faz os cálculos, né? Se foram mil milhas e eles estão pagando 2,50 ou 3 dólares a milha, é 3.500 dólares. E volta com outra, né? Volta com outra, sempre. E a gente, normalmente, o que eu faço? Por exemplo, amanhã. Amanhã eu pego uma carga aqui em Boston, Chelsea. Vou pra North Carolina. De North Carolina, só, papai do céu, sabe? Porque dali eu vou pra North Carolina, aí eu posso ir pro Texas, eu posso ir pra outro lugar. Então, campada, gente. Eu sei que vocês ficam perguntando aí. Só eu que não ganho dinheiro, só eu que não ganho dinheiro nessa América. Todo mundo ganha. O camarada, quando chegou aqui, você precisa ver o carro do camarada. Vou falar pra vocês, vou mostrar. Eu tô brincando, pessoal. Tô brincando. Se não, depois as mulheres, tudo vai atrás dele. Me fala um negócio. Um camarada aqui nos Estados Unidos, um camarada dirigindo carreta aqui, ele ganha em média. E qual o salário de um caminhoneiro, assim, quando não é patrão, né? É relativo. A gente ganha 30% da carga. Eu vou te dizer, é em torno de entre 1.900 a 3.000 dólares. A 3.000. O cara, quando ele é dono do caminhão? Existe a manutenção, existe todas as outras coisas. Se o caminhão já for um caminhão pago, ele, depois do diesel e tudo, o caminhão é self. O caminhão, ele faz em torno, mais ou menos, entre de 8.000 a 11.000 dólares por semana de carga. Isso é, normalmente, o que a minha companhia faz. Disso aí, a gente ganha 30%. Mas aí, você tá falando que o dono do caminhão tem o seguro, tem a manutenção. Tem seguro, manutenção, tem tudo. O caminhão quebra, né? Agora, quando o caminhão quebra na sua mão aqui, a despesa não é sua, né? Não, nada é minha. O meu trabalho aqui é dirigir. O caminhão quebrou, a gente liga para o Road Service, que é aquele caminhãozinho que ajuda a gente na estrada. E eles fazem tudo. A gente tem um cartão de crédito da companhia, passa o cartão. Uma outra coisa que o pessoal reclama muito lá no Brasil, eu sei que vocês reclamam, que eu vou no Brasil sempre também, é pedágio, cara. Tem muito pedágio aqui? Bastante, hein? Bastante. Mas a gente tenta evitar as rotas de muito pedágio. Tem uma rota, chamada Rota 76. Ela é uma maravilha de andar nela. Normalmente ela começa ali perto da... Perto do New Jersey. E vai all the way, né? Vai passando, chegando em Chicago. Se eu pego ela ali no comecinho da Pennsylvania até Ohio, dá mil dólares. Sério? Mil dólares. Mas aí, é essa rota. Aí você sobe um bocadinho e vai para 80. Você não paga nada. E como que faz nesse caso aí? Por exemplo, você trabalha com seu patrão ali, ele entende dessas rotas todas, né? O camarada não vai comprar um tanto de caminhão e... Justamente. Aí você tem que ajudar ele, né? A gente ajuda. Mas tudo depende do valor da carga e da pressa. É. Se a gente está com muita pressa e o valor da carga é alto, aí a gente mete ficha na 76. Porque é uma rota mais rápida, eu vou salvar mais de duas horas. Então, eu não estou salvando só nisso, eu estou salvando em tudo. Quando você pensa no caminhão andar, você está salvando em óleo, diesel, você está salvando pneu, você está salvando tudo. Mas, se você pega uma rota de dois mil dólares, você vai pagar mil só de... De... De pedágio. De pedágio, você quebra, mano. É. Agora você está falando aí, você falou, comentou sobre manutenção. E eu pergunto sempre, porque vocês mecânicos, vocês caminhoneiros aí no Brasil, vocês são fera, cara. Porque lá no Brasil, quando eu desço lá e quando tem um caminhão parado, não tem esse negócio de road service não, né? Tem, tem, claro que tem, né? É caro também. É caro, né? Eu sei que muito mecânico lá no Brasil tem os camaradas, muito motorista lá, os camaradas são mecânicos mesmo, né? Às vezes é o melhor do que mecânico, que é mecânico, né? Uhum. Você entende alguma coisa de mecânico? A gente entende o básico. Já existiu situação do caminhão quebrar, eu localizar qual era o problema e sabia que eu conseguia ajeitar. Eu sei que você trabalha, o seu patrão ele é brasileiro. Certo. E normalmente o brasileiro gosta de salvar dinheiro, né? O brasileiro, ele gosta de salvar dinheiro, né? É tipo aquela coisa, eu faço o que dá pra fazer. Você tenta fazer o possível pra tomar. Eu faço o possível pra tentar ajudar e tirar o caminhão daquela situação, ou pelo menos tirar o caminhão da estrada. Porque se eu levo um caminhão pra uma oficina perto, vai custar um third. Vai custar menos do que a metade do valor. Pronto, ele estando na beira da estrada, vai custar uma fortuna. Muitas vezes tem que actuar o caminhão, né? Botar o caminhãozinho no reboque, o caminhão grandão no reboque e levar. Cara, você tava falando ali pra mim, mudando de assunto, que você vai às vezes até... Você viaja pelo norte também, né? Vi isso. É, cortando ali Michigan, né? O uísque inteiro. E aquela região lá neva muito, né? Aquela região é muito mais fria, né? Tipo, cortando Michigan, Michigan, Wisconsin e tal. Ali é pesado. Eu cheguei a pegar menos dezenove Fahrenheit, não? Não, menos dez Fahrenheit. É, o que é tipo... Em Minnesota, né? É, lá faz muito fria. E você tem dois anos que realmente você tá dirigindo... Pra essa companhia. Três anos que você tá cortando o trecho. Porque esse trecho do East Coast aqui é o trecho que neva, né? Praticamente, né? Mas não é tão pesado. É, você sentiu alguma diferença entre carro e entre caminhão? Pra dirigir na neve? Caminhão é... Ah, dirigir na neve, né? É, pra dirigir na neve. O caminhão, ele é bem seguro. O caminhão, ele é bem... Eu vou te explicar. Tudo tem que existir cautela. Né? Você dirige mais devagar. E tenta o máximo de... Mas atrasa a carga? Não, né? Até que não, né? O caminhão, se ele tiver pesado, ele te segura na estrada. O problema é o caminhão leve. Se ele tiver levinho, é problema. Problema? É problema. Você pisa no freio, a carreta vai e começa a pender pro lado. É porque eu fico... Porque às vezes a carreta de trás, ela puxa, né? E não tem peso nenhum. Justamente. Não tem peso nenhum, ele fica solto. Com muito peso, ele cola no chão. Uma coisa que você tá falando, negócio de carga e negócio de leve e tal. Quando você vai pegar alguma carga aqui, lá no Brasil, meu pai era caminhoneiro. Ele tinha uns três caminhões lá no Brasil. E eu lembro que ele chegava reclamando, às vezes, que pra pegar uma carga no Brasil, espera horas pra pegar uma carga. Às vezes, ficava um dia... Aqui, as cargas atrasam. É relativo. Bastante. Bastante. Então, vamos colocar desse jeito. É raro, às vezes, que é rápido. E se, mais ou menos, pra geladeira. Se a gente estivesse falando de prancha, já é diferente. Prancha, você chega, eles montam em cima, você amarra e você vai embora. A geladeira, não. Porque a gente trabalha com distribuidores de comida. Então, você chega lá, eles checam se o trailer tá... A carreta tá limpa. Eles checam se todas as caixas estão lá. E vai, assim, sucessivamente, né? Tem, tipo, essa fiscalização por parte... Justo. Da parte deles, justo. Se tiver sujo, quem tem que limpar? A gente. Ah, é? Minha, o trabalho a gente deu quase toda semana, dou umas, duas, três varridinhas dentro da carreta. Mas chega numa situação, tem vezes que tem que ser lavado. Então, a gente vai num truck wash, né? Um lava-jato e caminhão. Que eles lavam a carreta todinha por dentro. Cara, pra gente tentar encerrar aqui. Você falou pra mim que você era músico lá no Brasil, né? Fui músico muito tempo. Eu comecei... Eu comecei aos 14. Cheguei a tocar em galo da madrugada. Fiz carnaval demais. Aqui nos Estados Unidos também, meus primeiros 15 anos, 12 anos nos Estados Unidos, eu fiz o turnê por esse país inteiro. E você também já trabalhou aí de entregador de pizza, de dishwasher. Eu já fiz de tudo aqui. E hoje você tá nessa profissão aqui. Tem um restaurante lá da sua esposa. Você já tá comprando o seu caminhão. Daqui um dia, se Deus quiser, que eu tô vendo que você é um cara empreendedor, né? O negócio é... Dinheiro não tem, mas investe o que tem. Daqui um dia, você pensa em daqui mais pra frente ter, tipo, uma transportadora igual o seu patrão tem? Existe a possibilidade. Nesse momento estou muito excited com o restaurante. Tô esquecendo um pouquinho do caminhão. Mas pode ser. Não penso o não. Eu vejo que uma transportadora dá muito trabalho. Principalmente lidar com o motorista. Porque, diz meu patrão, ele é babysitter de serra e caminhoneiro. É porque é difícil achar caminhoneiro pra trabalhar, né? Demais, demais. Hoje em dia, caminhoneiro não... Caminhoneiro hoje em dia, mesmo saindo da escola, só quer dirigir assim, 2021. Ninguém quer pegar uma jubiraca. Porque aqui é difícil. Aqui tu bate lavanca o dia todinho. O joelho vai pro saco. Joelho, problema de gota, problema do que você pensar. E aí, você hoje, depois você passou por esse tanto de tempo, você se sente feliz nessa profissão? Você acha que é uma coisa assim? Eu adoro o que eu faço. Eu ser caminhoneiro não era o meu sonho, mas caiu no meu colo. E você sabe como é que é, né? O negão é. Eu faço de qualquer coisa. Se eu tiver uma coisa pequena, eu faço o melhor daquela coisa. Pra crescer e ser o melhor do que eu tô fazendo. Entendeu? Vocês estão vendo aí, camarada gente fina, pessoal. Tem gente que chega aqui nos Estados Unidos com um ano, dois anos, não tem essa humildade. Entendeu? Tem gente que com um ano aí já pensa que é o rei da cocada preta. A gente pega um exemplo aqui de um camarada que tá aqui nos Estados Unidos há 21 anos. Já deve ter várias casas no Brasil. Já deve tá rico, pessoal. Não vou nem falar não, porque eu passo até vergonha. E é simplesão. Entendeu? Simplesão. E eu sempre falo pra vocês, aqui nos Estados Unidos, pra você ser vencedor, o americano, ele não gosta de... Não é só americano, não. Se você dá um admitido aqui, não vai pra frente, pessoal. Eu, normalmente, as pessoas que eu vejo aqui de sucesso... É ou não é, negão? Não pode desmentir. Não, isso tá certo. Normalmente é nego humilde, não é? Justo. A maioria dos brasileiros, eu diria que... Cara, eu não vejo, não... Talvez 95% de nego que tem de sucesso aqui nos Estados Unidos é nego humilde. Tem que ser humilde. Aqui, assim, aqui você não pode ser bobo, mas a humildade vem em primeiro lugar. É, porque o pessoal às vezes confunde humildade com bobo, né? Eu vou sair daqui e se eu chegar no meu restaurante e tiver cheio de dish, tu acha que eu vou... Eu tenho um dishwasher lá, mas eu vou meter a mão ali e vou lavar com ele. Se eu tiver que esfregar o chão, eu esfrego. É a mesma coisa, eu faço isso em tudo na minha vida. Em tudo, eu tento fazer o melhor possível. E se eu puder ajudar, eu vou ser o primeiro da fila a ajudar. Camarada gente fina, pessoal. Eu vou tomar um café. Nós vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Vamos que vamos. Então, campada de gente fina. Eu e o Negão da Boléia, nós vamos ficaremos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Negão, Milton, você quer mandar um abraço aí pra alguém aí no Brasil? Vamos mandar um abraço pra essa galera do tapetão que tá aí trabalhando na solidão. É nóis na fita e o Playboy no CD. Vocês sabem que tudo é tudo, papai. E o que? Nada é nada. Vamos embora. Pessoal, esse camarada, vocês viram aí no vídeo, pessoal. O camarada é gente fina, pessoal. O camarada é gente fina. O Thiago Scol só anda com o Nego gente fina, pessoal. O Thiago Scol não vem aqui pra fazer vídeo com o Nego. Por queira não? Cambada de gente fina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Tchau.